Remador Que mora do lado de lá Remador, remador Apressa esse barco no mar Eu quero ver meu amor Que mora do lado de lá Esta hora ela está dormindo Já só me pode me esperar A lua no céu está tão linda Vou fazer seranata ao ar Remador, remador Apressa esse barco no mar Eu quero ver meu amor Que mora do lado de lá Remador, remador Apressa esse barco no mar Eu quero ver meu amor Que mora do lado de lá Esta hora ela está dormindo Eu sou de tanto me esperar A lua no céu está tão linda Vou fazer seranata ao voar A lua no céu está tão linda A lua no céu está tão linda A lua no céu está tão linda Eu quero ver meu amor Legenda por Sônia Ruberti